Hoje, dia 6 de janeiro, o Bloxfruits vai atualizar. E hoje eu vou deixar você a não comer barriga, a não ficar aí panguando e não dar uma de zezão e perder essa atualização. Então vem comigo porque hoje eu vou te ensinar as dicas, vou te dar o truque pra você fazer e ficar pronto pra essa próxima atualização. E tá rolando uma coisa muito estranha sobre essa update que teve agora, tá rolando. Eles basicamente não falaram exatamente se é update 18, se foi um evento de Natal. O update é, porque teve fruta adicionada, teve coisa, então tipo assim, não foi simplesmente um evento. Mas agora o que fica no ar é se é update 18, se é update 18 de parte 1, se é um pré-update. Enfim, na minha opinião, acho que eles vão complementar com essa atualização. Seria um parte 1, parte 2, tá ligado? E eu acho que agora viria a parte 2. Pra quem não sabe o que eu tô falando, o canal, né, onde eles postam outros trailers, eles postam as coisas do Bloxfruits, que é o GamerRobot, postou recentemente um vídeo sobre as raças Awaken. Aonde a gente sabe que, mano, desde quando teve o update 17, parte 3, tá todo mundo maluco tentando pegar as raças Awaken. E, mano, a verdade é que eles não colocaram no jogo. Então, provavelmente, eles vão colocar nessa atualização. Eles postaram um vídeo lá falando e mostrando sobre as raças Awaken, que a gente fez uma análise completa no canal, explicando e falando mais ou menos como vai ser. Se você quiser ver, clica no cardzinho que tá aí, ou... Clica no card! E a gente teve, né, sobre isso, né, esse vídeo, onde explicava e mostrava um pouco sobre as raças. A gente até foi um pouco mais a fundo, procurou algumas características específicas. Deu pra gente ter uma noção de como vai ser a raça Awaken por lá. E, bom, nesse vídeo que eles postaram, eles colocaram a seguinte legenda, a seguinte descrição lá. Dia 6 de janeiro, as raças serão atualizadas, horário dos Estados Unidos. Só que eles não colocaram o horário. A gente sabe que o horário deles lá é 2 horas atrás da gente. Ou seja, se por acaso agora é 9 horas da manhã, lá é 7 horas da manhã. Muito provável que eles vão lançar isso por volta da meia-noite, 1 hora da manhã. Então, provavelmente, esse vai ser o horário que vai estar saindo a update. Isso se eles não atrasarem. Mas eu acredito que tá tudo certo, porque o Hip Indra já tá postando até enquete lá no Twitter, perguntando as coisas. Então, provavelmente, não vai atrasar. E eu estou torcendo pra que isso não aconteça. Porque, pô, mano, atrasar, dar a mina na atualização, nossa, eu ficaria muito chateado. Mas, o que a gente quer fazer hoje, eu vou estar passando pra vocês dicas e truques pra você fazer agora, durante o dia, antes da update, pra não chegar na hora da update e você querer correr atrás de tudo, tá certo? Então, primeiramente, a coisa mais importante é, tenha a V3 da raça que você vai querer pegar V4. Você não necessariamente precisa pegar todas as raças, você precisa pegar só a raça que você vai querer despertar. E você precisa pegar a V3. Inclusive, ontem eu postei um vídeo sobre isso, detalhando como pegar o V3 de cada raça. E caso você não saiba, eu vou também deixar no card aí pra você clicar e simplesmente assistir aí. Se você quiser despertar qualquer raça, se você quiser pegar qualquer raça, eu ensino todas. Guia completinho, delicioso. Então, você pode ir lá e assistir. Então, primeiro, você tem que pegar a raça V3 aí da raça que você vai querer despertar. E a segunda e mais importante, tenha já feito a primeira parte do puzzle. Que puzzle, João? É o puzzle pra você pegar a sua raça Awakened. Porque, mano, a gente sabe que a gente já conseguiu fazer a primeira parte, né? Inclusive, a gente já também postou vídeo sobre isso. Tudo que eu estou falando hoje tem vídeo no canal. Então, caso você queira aí, né? Alguma ajudinha, não sabe como fazer. No canal tem tudo explicando. Então, mano, basicamente você vai ter que conseguir aí fazer, né? O puzzlezinho, a primeira parte, pra você conseguir tá simplesmente aí tendo mais facilidade. Porque se você não fizer isso agora, mano, você vai ter que fazer depois. E, cara, isso aqui dá um trabalhinho chato. Você tem que encontrar a Mirror Island. Aí você tem que olhar pra lua cheia. Você tem que encontrar a Mirror Island enquanto tá na lua cheia. E, mano, você precisa, né? Abrir essa porta. Já deixar primeiro essa parte. Porque a primeira parte do Enigma é abrir essa porta. Então, tipo, por exemplo, se a gente quiser, agora a gente, literalmente, a gente consegue abrir a porta. E eu consigo fazer isso porque eu já fiz a primeira parte do puzzle. Então, assim, eu posso vir aqui, interagir com a alavanca. E, ó, ela tá funcionando normal, tá? Eu posso simplesmente vir aqui e descer. Então, provavelmente, logo, logo, a gente vai conseguir terminar aqui de despertar as raças. Eu ainda não sei como que vai ser o custo. Se vai custar algum item, alguma coisa. A gente sabe e também a gente especula que vai ser algo relacionado ao Mirror Fractory, né? Cadê, cadê aqui, ó? Que é esse itemzinho que é o Espelho Fractral que é dropado quando você derrota o Dog King. Eu nem falei que ele é um pré-requisito pra você fazer. Porque se você fizer a primeira parte do puzzle aqui, até esse ponto que nós estamos, você vai precisar ter derrotado o Dog King. Porque você precisa do Mirror Fractory pra poder olhar pra lua, senão não vai funcionar. Então, aqui, muito provável que você vai gastar ou um item lendário, né? Igual os Alucard, a gente gastou. Mas o engraçado é que os Alucard mesmo, pra pegar a Dual Cusha de Katana, eles não gastaram. Eles continuaram aqui. Então, assim, talvez, né? Você só precise ter derrotado o Dog King, que é um requisito. E que, provavelmente, eu acho que vai gastar um pouco de fragmento, tá? Porque, pra despertar as raças V3, você simplesmente gasta 5 mil de Money. Olha aí, só pra pegar, se eu não me engano, a Ciborgue, você gasta 2.500 fragmentos. Mas todas as outras raças, você paga com Gold. Ou seja, acredito que você também vai ter que formar um pouquinho de fragmento, tá? Isso é apenas um palpite, meu. Se você tiver a oportunidade pra poder formar um fragmentozinho, mano, farme. Porque depois vai ser tarde demais. Lembrando que você tá vendo esse vídeo agora cedo. Você tem o resto do dia pra poder fazer todas essas coisas que eu tô falando pra você. E, mano, na hora que sair a atualização, você já tá bala. Porque, cara, vou falar bem a verdade pra vocês. Fazer essa questzinha da Mirror Fractory, da Mirror Island, e daí depois você pegar o... Pegar o... Nossa, fazer tudo aquilo é complicado. Depois você ainda tem que achar o negócio, cara, é chato. E, principalmente, você conseguir fazer a Mirror Island aparecer no momento da lua cheia. Isso que é o mais difícil, porque a lua cheia tem horário pra aparecer, tem tempo que dura. A Mirror Fractory também. Então, tipo assim, você vai ter que correr atrás de tudo. E, cara, eu tô bem ansioso pra poder entender e ver, ó. Tipo, a gente já sabe que, mais ou menos aqui, ó, pelo que tá dando pra ver, vai ser um portal, né? Alguma coisa que a gente vai poder liberar. Mas, pra poder liberar essa parte, a gente tem que ir primeiro lá pro lugar... Tipo, vai ter que ir pro lugar... Eu acho que é aqui, né? Que tem a escadaria, exatamente, ó. Tá tudo escuro, a gente não consegue ver nada. Mas, cara, hoje a gente já vai conseguir desbloquear tudo isso daqui. Já vai conseguir subir. Eu não sei se vai ter um boss, eu não sei se vai ter alguma coisa pra gente poder derrotar. Ainda é uma incógnita, né, essa segunda parte. Até porque a gente não tem spoiler, não tem divulgação de nada. Mas, mano, eu tenho certeza que se você seguir essas dicas que eu falei pra vocês, vocês não vão, mano, ficar marcando de toca aí. Vocês vão conseguir se dar muito bem nessa próxima update. E eu acho que não vai ser só as raças que vão ser adicionadas, né? Porque, que nem eu falei, entra a questão de ter mais coisas envolvidas. Porque eles não anunciaram, né, isso anteriormente, as coisas que saíram, como um update oficial. Então, eu acredito que, além disso, vai ser adicionado mais coisas. Então, eu acho que a gente vai ter, tipo, não só o evento das raças, mas também uma espécie de mini update. Talvez um update 18 parte 2. Enfim, eu queria saber, na opinião, se você acha também que vai ter um update 18 parte 2. Se não vai ser nada demais, vocês só vão colocar a raça. Enfim, mano, eu sei que eu tô ansioso. E eu sei que, meu parceiro, dá no horário. Eu vou tá aqui, ó, batendo, ó. Pedindo pro Rippin e me drabem, porque eu vou despertar a minha raça. Mano, eu não vejo a hora, cara. E vocês já sabem, qual vai ser a primeira que o papai vai despertar? Não preciso nem dizer, né?